Agora ela tá aqui fora com outra amiguinha Aí ela fica olhando, ela quer fazer xixi Ela tá toda bonitinha Ela tá aqui passeando, vamos aqui passear? Eu acho que ela tá com vontade de fazer xixi Ela tá procurando alguma coisa pra ela comer Aí ela anda, anda Ela adora Pra ver a outra Ah, a outra hoje não veio Aqui nessa outra loja tem uma cachorra Vamos, Babi Vamos, Babi Vamos passear, Babi Vamos passear, vamos passear Oi A gente tá filmando a cachorra Tá filmando a Babi passeando na loja Vamos passeando, né, Babi? Ela adora O negócio dela é ficar aqui na loja Vamos, Babi Vamos, Babi Vamos, Babi Vão, Babi Vamos, scalable Vamos, effet Vamos,Profino Vamos, Pablo Vamos, Vamos!